Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar começando mais um vídeo da parte de raciocínio lógico Hoje é o quarto vídeo dessa série Onde a gente vai estar respondendo essa questão Se uma mochila custa um quarto a mais que um caderno e os dois juntos custam 90 reais Com base nessas informações, quanto custa cada um dos itens? Bom, primeira etapa O caderno vai estar representando 4x Por quê? Observa essa informação aqui Se uma mochila custa um quarto a mais que um caderno e os dois juntos custam 90 reais Esqueça essa questão dos 90 reais aqui Só para exemplificar essa questão de um quarto a mais Vamos supor que o caderno custe 100 reais Então, a mochila como custa um quarto a mais que o caderno Então, no caso, essa mochila custaria 125 reais Já que um quarto de 100 reais é igual a 25 reais Então, a gente teria 25 mais 100 para compor o preço da mochila Então, ela seria aqui, nesse caso, 125 Então, aí fica essa informação aí para poder tomar como base Então, como no caso é um quarto, a gente está levando em consideração justamente o valor qualquer que seja por 4 Então, a relação ficaria para o caderno 4x Nesse caso, justamente porque é dividido por 4 Bom, o segundo passo Montar a equação da mochila É um detalhe interessante, já que a mochila vai ser o valor do caderno 4x mais 1 quarto E aqui multiplicando por 4x para manter na mesma proporção Então, nesse caso, a mochila seria 4x mais x Então, já que seria essa relação aí de 1 quarto Logo, a mochila equivale a 5x E aí, no caso, já que a gente já está com 4x referente ao caderno E 5x referente à mochila A gente agora vai fazer a relação da distribuição dos valores Já que ambos juntos equivalem a 90 reais Então, a gente vai ter 4x mais 5x equivalente a 90 reais Ou seja, 9x, a gente vai somar 4x mais 5x equivalente a 90 reais Que é o valor total da composição do preço total do somatório da mochila e do caderno Então, nesse caso aí, x equivale a 10 reais Já que a gente vai ter 90 dividido por 9 Então, com essa relação de x igual a 10 reais A gente já tem o valor unitário para poder fazer a composição da divisão do preço Ou seja, proporcionalmente quanto equivale o caderno e quanto equivale a mochila Então, nesse caso, agora é só aplicar os valores de x Como a gente já sabe, o caderno é igual a 4x e a mochila é igual a 5x Então, a gente vai ter, em relação ao caderno, 4 vezes 10 E a mochila, 5 vezes 10 Então, o caderno custa 40 reais e a mochila 50 reais Observe que aquela relação que eu falei no início Da questão de um quarto do valor Ela que se mantém Já que o caderno corresponde a 40 reais Então, um quarto de 40 é igual a 10 E no caso, a mochila Ela vai ser o valor do caderno Que no caso é 40 Mais um quarto, que no caso seria 10 Então, 50 reais Então, aí a gente tem a confirmação dos dois valores Tá bom? Não deixe se inscrevendo no canal Tá bom? Tchau, tudo bom?